Nossa Senhora da Zenha Minho não sei Quem tem boca vai a Roma E eu também Assim farei E eu também Assim farei Nossa Senhora da Zenha E a vossa Porta chega 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 E teus olhos me acompanham E como diz Passadas daí E como diz Passadas daí Nossa Senhora da Zenha A Rainha De Portugal Rainha De Portugal És a nossa Mãe 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 Livra-nos De todo o mal Livra-nos De todo o mal Nossa Senhora da Zenha A minha mãe A rainha Minha Rainha Minha Rainha Minha Mãe Minha Rainha A hora Da minha morte A de ser Vivência minha A de ser Vivência minha Nossa Senhora da Zanha A minha mãe, minha madrinha A minha mãe, minha madrinha Nossa Senhora da Zanha E a você, porta a chegar E a você, porta a chegar E a você, porta a chegar E a você, porta a chegar